Olha, eu vou resumir aqui a história do Colégio São Benedito. Nós começamos com uma grande família, porque aqui comecei com crianças ensinando o telefão. Depois disso, eles cresceram, se formaram. Eu tenho aqui médicos, doutores, empresários e filhos dessas pessoas que são os meus alunos. Hoje eu sou vó, tia, mãe, professora de todos esses. Esses que estão aqui já são netos, são filhos dos meus ex-alunos, são sobrinhos dos meus ex-alunos e são netos de grandes amigas. Portanto, aqui no Colégio São Benedito, nós formamos aqui a nossa escola de grande família. São coisas que a gente leva para o resto da nossa vida. Aqui eu estou com a professora Neidinha, a professora muito querida por esta escola e que muitos já conhecem. Então, em nome de todas as mães daqui desta escola e as mães de Cuiabá, eu quero, através dela, que ela receba o meu carinho, o meu afeto, o meu vínculo afetivo de amor por todas as mães. Parabéns, parabéns, professora Neidinha, como mãe. Parabéns, mães de todos os alunos. Parabéns a todas as mães cuiabanas que estão nos ouvindo. Parabéns. E que Deus nos abençoe e nos coloque sobre nós o seu manto protetor, livrando-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, dizemos... Amém! Feliz Ano! Amém!